Olá pessoal, estamos passando aqui para uma prestação de contas. Ontem nós publicamos um vídeo aqui no nosso canal mostrando o estrago que a Bezo fez na rua Leonel Curvelo e não tinha voltado para consertar. Aí publicamos a matéria. Veja só o resultado aí. Põe na tela que o povo quer ver. O que é gratificante. A gente agradece a Bezo também. E estamos aí, trabalhando para a população. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Informou Douglas Magalhães.